Tô pegando fogo e eu não quero pegar fogo não, não quero pegar fogo, gente, olha o tanto de pedra que tem pra pegar fogo Tá, pega, tem um urso, galera, tem um urso do Meder, que isso? Caramba, que legal, isso é isso E aí, galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera Dessa vez aqui, estamos novamente na nossa série Explorador de Mundos, né, galera? Então, se você gosta de Explorador de Mundo, deixa o seu like, galera, antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês aqui Já passar na descrição, me seguir no Twitter, que eu sempre converso com todo mundo lá Então me manda, me chama no DM lá, que eu sempre vou responder você, beleza? E muita gente pergunta, galera, por que eu não respondo aqui no YouTube, né? Eu só dou coraçãozinho nos comentários, mas eu vejo todos, galera Mas se você quer conversar comigo, me segue lá no Twitter, que isso é muito importante, beleza? Mas também, galera, eu quero pedir aqui uma marca de 40 likes, galera Eu sei que vocês conseguem pegar, então eu deixei a meta aí de 40 likes Bora meter um monte de likes aí pra gente passar essa meta, beleza? Mas, galera, no último episódio, a gente veio para o Nether Sim, a gente tá no Nether e, pra quem não viu o último episódio, vai no canal que tem uma playlist de Explorador de Mundo, né? Então, dá uma olhada lá, porque é muito importante pra você saber Só que eu tô vendo aqui que tem minério muito diferente Tem aquele minério ali que a gente pegou no último vídeo E também tem aquele ali que a gente precisa pra criar o portal para outro mundo, né? Então, é muito, muito bom mesmo a gente ficar esperto com isso Só que, galera, como eu falei pra vocês Eu não dei uma olhada, né, inteira Eu só vim aqui pra pegar os minérios no último vídeo Então, hoje, eu vou dar uma explorada inteiramente completa com vocês Inclusive, vocês viram que eu tô aqui meio que com uma armadura muito bolada, né? Eu minerei, galera, fiz bastante coisa e agora eu consegui tá com umas partes misturadas E eu não tô com uma armadura igual, entendeu? Eu tô com umas partes misturadas Mas não vai dar nada Não dá nada porque a gente consegue sobreviver Porque, galera, sério, tava dando muito dano Aqui o Nether é muito forte Inclusive, tem umas pedras aqui que enchem o saco pra caramba O que a gente não pode fazer é perder a localização do Nether, né? Então, eu vou apertar F3 aqui, ó E vou tá vendo o X e o Y, as coordenadas, né? Porque quando a gente perder, a gente consegue voltar aqui, beleza? Então, vamos fazer o seguinte Vou descer lá Vou naquela, meio que aquela floresta ali, né? Que eu não vi Eu não fui no último vídeo, galera Deixei pra ver com vocês Porque eu falei que eu vou ver com vocês Então, eu deixei pra ver com vocês Então, bora lá Eu não vou matar o Zubipig Porque, senão, ele vai dar trabalho, né? Depois vai vir todo mundo aqui e vai querer me matar também Mas olha aqui O que é aquele negócio ali? Gente, o que é aquilo? Caramba Eu não sei Sério, eu não tô sabendo Parece que é um arqueiro Deixa eu ver Vamos pra frente dele Vamos pra frente dele Que agora eu tô bra... Nossa, ferrou, ele tá uma arcada ali, nós E sai fogo Meu Deus do céu, gente É muito forte Caramba, é forte pra caramba Vamos ver se ele dropa Vamos ver se ele dropa O arco dele Ferrou Nossa, ferrou Ferrou Nossa, eu não consigo chegar Eu matei ele Mas ferrou A gente tá pegando fogo, galera Tomara que para o fogo Por favor, para o fogo Não parou o fogo Não parou o fogo Meu Deus do céu, galera Eu falei pra vocês que é complicado É difícil, galera É complicado ir lá pro Nether Mas bora voltar lá rapidão E olha o Kleber Olha o Kleber, galera Tudo bom, Kleber? Tudo bom com você? Tudo bom com você, né moço? Olha, ele tá com uma armadura bem bonita, galera Mas antes aqui de a gente pro Nether Vamos fazer algumas placas aqui E bora colocar o cantinho de inscritos, galera Que eu falei pra vocês que eu ia fazer, né Então eu já fiz aqui o cantinho de inscritos, beleza? Então se você quer aparecer no cantinho de inscritos, galera Deixa seu nome no comentário aí Que os três primeiros eu vou tá vendo E vou tá colocando no cantinho de inscritos, beleza? Os que comentaram primeiro aqui Eu vou colocar aqui nessa sala bonita aqui, ó Eu vou colocar aqui em cima O primeiro que comentou foi o Cláu... Vamos deixar bonitinho, calma Vamos colocar um negócio bem bonitinho Foi o Cláudio Roberto, galera Sim, Cláudio Roberto Muito obrigado aí por tá comentando Por tá participando do vídeo, beleza? E também o segundo que comentou Foi o Murilo Rian, galera Murilo... Vou colocar aqui, ó Rian, isso, olha que legal Olha, já temos dois participantes Mas, galera, o último E também, não menos importante, né É a Nicole Lara Sim, agora a gente tem uma inscrita, né Menina aqui Pra participar do nosso... Do nosso cantinho de inscritos, beleza? Então bora colocar aqui Calma, deixa bonitinho Beleza, galera Muito obrigado por vocês estarem participando aí Os três, olha Já temos os três Tem o Cláudio, tem o Murilo E tem a Nicole Muito obrigado mesmo, gente Então, se você quer aparecer aqui no cantinho de inscritos Não esquece de deixar o seu... Deixar o nome nos comentários aí, né Os três primeiros nomes Eu vou estar colocando, beleza? Então bora descer lá Galera, eu vou deixar o Kleber aqui, ó Que ele tomou um pouco de dano, entendeu? Ele tomou um pouco de dano Eu coloquei umas carnes aqui pra ele comer Vamos ver se ele come, né Vamos ver se ele come Mas eu já vou descer lá que nem louco Porque, sinceramente A gente morreu muito feio A gente morreu muito feio Não teve nem como jogar Nem como explorar É forte, galera Tô falando pra vocês que a gente tem que andar armado Inclusive eu tô querendo fazer um arco Eu vou ver ele de fazer um arco no próximo episódio Porque eu tô vendo que tem muito bicho Que ataca de longe E a gente vai precisar disso, entendeu? Mas bora parar de enrolação aqui, ó O que é isso? Tem um mago aqui, galera Eu matei um mago em um hit Witherhoney O que é isso? Eu tenho que ver o que é isso depois, galera Vou dar uma pesquisada Que eu já tenho seis dessa aqui em casa, beleza? E o que é isso daqui que tá dropando também? Molder Shards Eu não sei Eu não sei Mas bora lá pra aquele lugar Que eu tô falando que eu queria ir, né? Porque eu achei interessante Eu achei muito interessante mesmo Inclusive tem um minério ali, ó Eu vou tentar pegar aquele minério rapidinho Porque, sério Aquele minério ali parece ser bem bonito Só que ferrou Ferrou, galera Tem aquele arqueiro lá Que parece uma metralhadora Porque o cara jogou tanta flecha Que parece uma metralhadora Sério Eu morri porque o cara metralhou eu Mas deixa... Nossa, gente Caiu aqui nesse bloco Ele queimou Eu não acredito Eu não tô acreditando Que esse bloco aqui também queima Quer ver, ó? Vou jogar uma... Ó Ele que... Meu Deus do céu Que ódio Que ódio Era pra gente estar com mais dois vezes aqui, ó Cadê? Deixa eu comer a carne Tudo bem Agora bora ir lá pra aquela floresta lá Antes que a gente morra de novo, né? Ai Calma, deixa eu pular aqui Deixa eu tirar essas... Eu ir tirando essas pedras aqui Essas pedras não Essas terras, né? Queimadas Porque senão a gente vai ficar morrendo toda vez Pegando fogo E eu não quero pegar fogo, não Não quero pegar fogo Gente, olha o tanto de pedra que tem pra pegar fogo Tá, pega Tem um urso Galera, tem um urso do Nether Que isso? Caramba Que legal, gente Olha isso Nossa Que sensacional A gente podia ter como domar, né? Os urs Ia ser bem legal mesmo Deixa eu ir pulando aqui, ó De bloco em bloco Calma Tudo bem Chegamos Estamos chegando Estamos chegando Tudo bem Tudo bem O que é aquilo, galera? Aquilo ali, se eu não me engano É um covil De colmeia, galera Eu acho que é uma colmeia Cheia de abelha ali dentro, entendeu? Então Eu vou dar uma olhada ali dentro Inclusive, deixa eu pegar essa árvore aqui Pra ver se ela é a mesma É normal Tipo, é normal, né? Vamos ver se ela é diferente É, pelo jeito ela é normal Pelo jeito ela é normal Bora deixar ela aqui E vamos pegar um pouco de quartzo Pra gente já poder decorar a nossa casa Porque é muito importante também, galera Um lugar branco ficar bonito, entendeu? Eu vou pegar glowstone também Porque daí a gente já deixa em casa bem decorado Também, deixa bonitinho E quando eu voltar aqui Quando eu não estiver fazendo vídeo Eu vou dar uma minerada também Porque é melhor, entendeu? Não sei se vocês gostam de ver eu pegando aqui Deixa nos comentários aí Se vocês gostam de ver eu minerando Porque daí eu posso trazer Eu minerando pra vocês, beleza? Mas vamos fazer o seguinte Vamos subir ali naquela colmeia Porque aqui nessa floresta Não tem nada de tão interessante assim, entendeu? Eu sei que tem bastante minério ali Só que a gente tem que ficar esperto, ó Ali é o portal A gente não pode perder o portal Porque se a gente perder o portal, galera A gente não volta mais pro terra A gente não vai voltar mais pra terra Só que tem umas coisas estranhas Olha ali, tem uma cruz ali, galera O que é aquilo? Caramba Tem umas coisas bem estranhas mesmo Eita, pega! O que é que tá acontecendo? Meu Deus do céu Eu acho que eu fui teletransportado pra outro lugar O que é que tá acontecendo? Cadê? Meu Deus do céu Gente, eu não sei o que aconteceu Sério Parece que eu fui teletransportado Não sei Sério Sinceramente eu não sei o que tá acontecendo Deixa eu quebrar essas Terras malditas aqui Que tá Tá Me queimando todo Oi, eu fui teletransportado pra aquele lugar da cruz, galera Meu Deus Deixa eu comer uma carne aqui Antes que eu morra de novo Calma, deixa eu organizar aqui meu 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 inventário, né? Deixa eu colocar aqui Cadê, cadê, cadê? Deixa eu colocar a picareta Beleza Vamos pulando aqui O que que essa O que que isso aqui faz, galera? Será que a gente pode pegar isso aqui? Eu destruí uma cruz, galera Meu Deus do céu Tô com medo Tô com medo De ninguém me atacar Tá bom Não tem ninguém me atacando Tudo bem Mas vamos fazer o seguinte Vamos subir lá em cima daquelas colmeias lá Porque eu quero ver se eu vou pegar o mel Daquelas, das abelhas, né? Porque tem abelha ali dentro, galera Tem abelha ali dentro Eu tenho certeza disso Inclusive Tem... Eita, pega, fui Nossa Galera, galera Não, 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 ferrou Ferrou que eu tô na lava Ferrou que eu tô na lava Sorte que eu não perco meus itens, galera Sorte que eu não perco meus itens Gente, eu não sei o que tá acontecendo Tem um bicho que teletransporta lá Sinceramente A gente tem que dar um jeito naquele bicho Mas, galera, ó Eu vou ir lá rapidão Eu vou fazer uma poncha até aquela colmeia E quando eu estiver lá com a ponte feita Eu volto com vocês Galera Voltei E olha que lugar bonito, galera Eu tava fazendo a ponte E eu acabei encontrando esse lugar Parece uma selva Olha Não, é muito legal Sério Eu tô vendo que ali também tem Aquela árvore de cogumelo, entendeu? E parece que é uma selva mesmo, galera Olha ali Está crescendo flor no Nether Que negócio legal Eu só não sei O que que tá me fazendo teletransportar, galera Tem um bicho Que teletransporta você pra ele Então A gente Pelo jeito A gente não pode olhar pra cara dele Quer ver? Eu acho que é aquele ali, galera A gente olhou Vamos correr daqui antes Do que a gente ache mais um lá E teleporta a gente pra baixo de novo Entendeu? Então bora chegar aqui, galera Nossa, tem uma abelha vindo aqui O que é isso? Isso aqui é abelha rainha? Eu não sei o que que era Eu não sei o que que era Mas se fosse abelha rainha A gente já matou Entendeu? Mas olha aqui, galera Se você chegar aqui perto Você já consegue ouvir O zumbido das abelhas, né? Vamos tentar entrar aqui, ó Calma Isso aqui Olha isso aqui, galera Isso aqui já é floco De... 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 Como que eu falo o nome? Não é... Nossa, eu esqueci É floco de mel, isso Eita, pega Tem um monte de mel aqui Encheu Calma, calma, calma Pera, pera Que eu não sei o que tá acontecendo Calma A gente precisava de um balde, galera Se a gente tivesse um balde Pra colocar E... E encher, entendeu? De... De mel Eu acho que ia ser bom Eu acho que tem como tomar esse mel aqui, hein? Se a gente tomar esse mel Eu acho que a gente ganha super poder Eu não sei Não sei ainda Deixa eu ver Tem como molhar? Não tem Aqui, ó Tá falando em pit Honeycomb Eu acho que isso aqui É... Tá vazio, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado Calma, deixa eu... Será que tem como eu mergulhar nesse? Tem como eu mergulhar Tem como eu mergulhar Tudo bem Calma, tamo embaixo, galera Tamo embaixo aqui Ai, pelo jeito Eu acho que minha... Essa minha armadura aqui Ela dá regeneração Eu não sei direito Calma Vamos tentar subir aqui, ó Pelo jeito tá tampado, galera Nossa, o que é isso aqui Aqui em cima? Calma, calma 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 Nossa, não tem como subir, galera Deixa eu tentar quebrar Deixa eu tentar quebrar aqui esse lugar Calma Tem um... Parece que tem um vidro protetor aqui Parece que tem um vidro Que protege Conseguimos Conseguimos quebrar Esse aqui é o quê? Ai, é um bloco de mel Ah, interessante Interessante Vamos tentar subir aqui, ó Tenta subir Vamos ver se a gente acha Alguma abelha aqui Pra tentar... Pelo jeito não tem abelha Caramba Não tem abelha Mas vamos tentar pegar Esses potes de mel aqui O problema é que Eu não tenho mais bloco, né? Eu tenho essa madeira Que eu peguei lá do... Ai, eu joguei madeira pra fora Meu Deus do céu Eu sou muito burro, gente Sou muito burro Calma Eu acabei me jogando inteiro aqui Dentro do negócio, né? Mas será que tem... O que tem como fazer Com esse floco de... Com esse bloco de mel, né? Pera Calma aí Deixa eu tentar subir Calma, ó Deixa eu colocar um bloco aqui Tudo bem Vamos lá, Donatello Vem, Donatello Sobe, Donatello Conseguimos, galera Calma que a gente vai conseguir Calma que a gente vai conseguir Coloca um bloco aqui Beleza Tudo bem Pelo jeito Não tem nenhuma abelha aqui Mas eu tô ouvindo Barulho de abelha, galera Tô ouvindo barulho de abelha Deixa eu ir quebrando pros lados aqui Pra ver se a gente consegue... Será que é mais pra cima? Calma que eu tô ouvindo Barulho de abelha ainda, hein, galera Calma que não acabou Deixa eu subir aqui, ó Esse aqui é o quê? O Rive Ball Eu não sei o que que é Eu não sei o que que é Mas vamos subir aqui Calma, deixa eu ver Eu acho que a gente já tá no último, galera Deixa eu ver É, pelo jeito a gente tá no último É, pelo jeito não tem mais, galera Pelo jeito esse aqui acabou, hein Calma aí Deixa eu quebrar mais pro lado É, eu acho que é isso Devia ter algumas abelhas aqui, sim Só que eu acho que tá bugado Eu não sei Não sei o que que acontece Mas vamos tentar quebrar aqui, ó E tentar pegar esses blocos de mel aqui Pra ver o que que dá, entendeu? Porque vai que é importante, né Vai que dá alguma coisa pra gente Vamos ver, na verdade, aqui, ó E, na verdade, eu não sei Vamos colocar Rony Olha lá, ó Ah, tem como a gente fazer uma jarra, galera Olha lá Jarra de mel E tem como a gente colocar mel no balde, né Então é muito Nossa, galera Isso aqui é... Eu não sei Eu não sei pra que que serve Mas pelo jeito tem como fazer comida Pelo jeito tem como fazer comida Isso aqui Então vamos colocar bastante mel aqui, ó Pega todos esses blocos de mel Pega todos esses blocos de mel aqui Beleza Eu não tenho ferro aqui no baú Droga, eu não tenho ferro no baú Se eu tivesse ferro no inventário, né Se eu tivesse ferro no inventário A gente até pegava um pouco mais aqui E colocava num balde, né Mas deixa eu tentar descer agora E bora voltar Porque pelo jeito eu queria achar uma Que tivesse as abelhas, entendeu? Porque eu queria ver o que as abelhas dropavam Mas pelo jeito Não teve nesse Esse aqui não teve Esse aqui tava meio fraco Eita, pega Vai aqui Já tem uma abelha aqui, ó Susto A abelha veio me atacar, galera Porque eu tô Porque eu tô na casinha delas Olha elas vindo aqui Olha ela tá vindo Não, ela tá parada Ela tá parada Mas ela queria vir Ela queria vir Calma, deixa eu ir quebrando aqui E bora voltar embora, galera Porque pelo jeito O Nether é só isso mesmo, entendeu? Eu acho que não tem tanta coisa assim De importante aqui no Nether, não Deixa eu ver Tem... Ai, me jogou Nossa, quem foi o filho da mãe? Quem foi o filho da mãe que me jogou? Foi uma... Nossa, tá... Meu Deus do céu, galera Enchame de abelha Enchame de abelha Corre Corre, ficou que eu vou morrer Ficou que eu vou morrer, galera Nossa, tá tendo uns ataques de abelha aqui Corre, corre do meu telo O que tá acontecendo? Ai É... Eu morri, galera Eu morri Eu tô falando pra vocês, galera Eu tô apanhando no Nether Imagina em outro mundo Eu vou apanhar demais Por isso que A partir de agora Eu vou dar uma minerada Mas o Nether, a gente já viu Que não tem nada de importante, entendeu? A gente foi lá mais pra conhecer melhor, entendeu? Mas se você gostou desse episódio, galera Se você quer mais episódio como esse Se você quer que eu explore outro mundo Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo E eu vou indo nessa Valeu Falou E fui!